Ainda bem que ninguém te perguntou, seu bosta. É o mesmo time que a gente tá? Não, não. A gente tem time diferente. Esse mate zero é o mesmo. Caralho, é foda, mano. Foda é você, você é o melhor. Eu vou de... Nossa, na próxima eu vou testar aí de... Pô, como a gente chama Calamina? Esqueci a Calamina. Ribana. É. Deve ser melhor que Glass... Que Glass não, que Thermite. Pô, a arma dela é gostosinha, né? Ela é nível 3 de velocidade. Do jeito que eu gosto. Que é na moral, cara. Nossa, a arma do Thermite, meu Deus. Ué, Jelly, compra outro, não compra Valkyria, não. Valkyria é do pai. Valkyria é do pai. O Jelly é cheio dele de querer pegar o Operador seu pra jogar, mano. Ele é cheio de roubar o Operador, mano. Eu quase não tenho, Nick. Eu quase não tenho Operador. Porque eu juntei pra comprar Valkyria, tá ligado? Então eu deixei de comprar muito. Eu quero o Thermite. Eu quero o Thermite, mano. Caralho, você quer comprar o Thermite, mano? Quero, eu aprendi os tricks maneiros com ele. Isso é retardado, isso é na moral. Precisamos encontrar a bomba. Não, mas eu aprendi a falar de maneiros. Dá pra fazer com o Thermite, tá ligado? Que isso, né? Não sei que a mulher é uma bosta, né? Pô, cara, se pudesse eu te dava o meu, mano. Sem na maldade. Bomba é embaixo. O seu drone achou uma bomba. Pô, Vini, é com maldade ou sem maldade? Sem na maldade. É sem na maldade. Tem um amigo nosso que grava com a gente. Ele não grava, não, mas a gente... Não grava e nem joga mais também, né, mano? É, nem joga mais, mas... Quando ele jogava... Quando ele gravava, ele falava sempre... Ô, você ainda é maldade, mano. Pô, ô. 5 segundos pra enxergar. Precisou ir pra caralho. Ah, ele precisou, né? O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Beleza. De aposta, Luper. Vai disparar merda nenhuma. O desativador está seguro agora. Não, mentira. Pra nada, na... Ih, eles tão embaixo. Eles tão onde? No mapa, acho. Lá no prédio da praia. Na... Mapa? É... Não, não é mapa não. É cozinha lá em cima. Não, eu cheguei aqui, ó. Nossa, deu só uma cabeça. Que isso, gente. Que agressividade. O cara botou o cabeção. Não, então, a gente vai precisar de você. Eu? É, ué. Pra que, cara? Ele não precisa não, mano. Vai abrir aqui. Não, peraí. Eu tô muito perdido, então. Não é possível. Ah, é. Só do mapa. Caceta. Cacetilis. Tem bandit, mano. Acabei de pegar ele, por acaso. Tá com o bench, mano. Consegue tirar o bench lá, amigão? Calma, calma. Não precisa não, mano. Mata ele. Direita, direita. Você deve recuperar esse motivador. O cara tava num pixel ali, igual um ônibus. Tô caindo. Ó, marquei, hein. Tem um dentro do quartinho. Porque tava no corredor. Bombe lá. Drone, pronto pra ação. Tem um dentro do quartinho, mano. Aí, ó. Se o cara tivesse quebrado ali, é foda, mano. É foda, mano. Ah, eu sei que eu posso descer, mano. Não vou descer, não. O desativador foi protegido novamente. Mesmo pixel. Não dá caralho, não. Quanto bom, mano. Cuidado aí! Direita, direita, direita! Droga no carregador. Porra, mano. Meu Deus. Eu entrei sem mirar, foi mal. Achei que ia pegar. Pô dentro do quartinho e na bomba dele. Vai logo aí. Os caras só tem um lá dentro, mano. Cada bomba. Fini. Os dois meados. Que diu... Qual que é onde que tava o outro? Onde que tava o outro? Aonde... Caralho! O ninguém dava aqua na porra do time, mano. Caralho! Não dá pra ver. Ele tá dentro da bomba, mano. Ela tá na bomba B. Aqui, ó. Vai, vai, entra Vini. Vai, vai. Vai, vai. lemon, volunteered, squaredinha. Vai! Vai, vai. Você morreu de cara só porque não mirou seu boss Moleque, moleque, eu tequei Mano, se o bagulho não fosse Não fosse três, mano Eu tinha matado ele, cara Meu Deus, ele ficou muito tecado, mano Puta que pariu Puta que pariu, caramba, velho Nossa, ele ficou muito tecado Tipo, eu dei a calma que eu morri com o número aí, tá ligado? Eu não ouvi que ele tava na B, cara Eu pensei que ele tava na A Por isso que eu cheguei no prefáreo no bagulho que você marcou Eu pensei que ele tava na A É por isso que ele falou B, 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 B Por isso que eu falei que eu não escutei, caralho Qual que é a parte do não escutei que você não escutou? Não escutei, ó Qual que é a parte do não escutei que você não escutou? Não escutei Porra, cara, é foda Pega o colete aqui, vai Aí não, aí não, aí não Aí não, 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 não, não Ô, filha da puta Puta merda Cê é puta, caralho Pô, cara, porrão, mano, reforçou a... Pô, ligado não, olha, meu Deus Ah, meu Deus Carregando um novo carregador Céu, cara Mano, olha o reforço que os cara... Turquia enar um turquia enar um turquia Meu Deus, mano Meu Deus, cara, você tem demência, na moral Nossa, na moral, na moral, velho, nossa, eu vou, nossa, mano Moleque, sorte que isso daqui é ranqueada, mano, senão eu já tinha matado esse filho da puta, cara Já começou, que da hora Que isso, mano? É um plástico dando uma bufetada na cara Porra, perdi Isso é doc, cara, relaxa, Rogério, cuidado com o seu pé aí, mano, os caras te pegam no pezinho aí Não, no pé, aqui não pega Ó, o Truque morrendo, ó, conta até três que o Truque vai morrer Três, dois, um, um Aí, ó, quase, cê viu, né? Quase, velho Não dá vida pra ele não, dá vida pra ele não, foda-se Ninguém mandou seu outro Rogério, tá aí na sua esquerda, velho Caralho, ele vai voltar pro mesmo lugar que ele tomou Ah, gelo, eu falei que não dá pra ele, mano O problema é seu, cara, cê não manda em nada Ô, Truque, cai, 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 cai lá pra baixo, sim, buraco aí Meu Deus, o cara é muito burro, mano, na moral Nossa, na moral, mano, na moral Mano, cê é muito burro, filho da puta Caralho, mano, o cara é jumento da porra, velho Tá aí a sua esquerda, gelo Eu sei, mano É o Glass, ele vai entrar já Aonde tá, xingar, caiu aí Tá aí na esquerda, mano, lá onde tá o gelo, é na esquerda Ó, o Glass tá aqui, ó, tô mostrando ele aqui Tá nessa... Em cima, esquerda Vai todo mundo entrar lá na mão, mano Cuidado aí, cuidado aí Tem um na janela e um vai entrar ali dentro É, bem feito, filha da puta, caramba Matei Não, Murilo Porra, Murilo, cê é bom Porra, só animal Meu Deus, cara, meu Deus Meu Deus, Murilo Só marcar, véi Só marcar, não dá cara não, pelo amor de Deus Restam 10 segundos Não tem... Calma, 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 calma Faltam 5 segundos Só tem porta Aí, de boa, relaxa Caralho, Murilo, o que cê fez, mano? Meu Deus, cara, meu Deus Leque, eu vi dois, tá ligado? Eu vi um morrendo Ele já tava caindo, leque Ele já tava caindo, esse demônio É, tá fora, mano Caralho, essa eu não entendi em nada, moleque Leque, eu vi dois Fala, grande Didizão, mito É, Didizão, participa da nossa gameplay aí Pra eu botar seu nome no título Pra eu pegar mais, viu, cara? Ô, ô, fala aí, mano Caralho, cara, desumido E aí, molecada, beleza? Aí, já posso colocar o nome do Didizão no título Beleza, acho que é com você Beleza, com você também Ou você está meio cagado Não, comigo não tá beleza, não Porra, tá beleza do caralho E instalado tudo aqui de novo Caralho, cê faz isso uma vez por mês Pelo menos, né, mano? Caralho, pra que é verdade, mano? Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as bombas Você faz com uma certa frequência Não, rabo de vocês Com frequência, você faz Não vem dos copos É, rabo de vocês Que é isso, cara, quer dizer Meu rabo é todo dia Tem diversividade gratuita, assim, mano Faz isso, né? É, cara, foda-se Vai lá em cima, lá em cima Cara, você tá meio áspero Eu tô te sentindo meio... Tô, mano Tô, tô áspero hoje, cara Onde eu tô? Quer uma massagem pra relaxar? Te dou uma massagem Seria da hora, mano Carinho Seria da hora Quer uma massagem, pra eu? Foda, velho Mãe, na moral Eu quero matar esse cara O Tureco é lá em cima É lá em cima Cara, mano Que leva o que esse cara? Na moral, na moral, velho Pelo amor de Deus, mano Na moral Não dá pra quicar esse cara Ele é Thermite ainda Nossa, foda-se Já é Uma bomba deve ser localizada E desativada Mano Boa, Murilo Jerry, não abre a porta Puta, já abriu, mano Caralho Não fui eu, não Fui o Tureco Abação Ai, mano Não posso matar esse cara Na moral Não Não, não Ainda não Ainda não? Ô, Murilo Você pegou o cara da onde? Lá do servidor? Eu peguei o cara na janela Essa janela aí Não tava aberta, não Vocês acharam uma bomba Quer dizer, ele abriu no tiro Foi colocar um velho Ai, quase que eu peguei Opa, deitei um Espera que eu vou fazer ligação Que delícia Resfalto carregadores Cara, eu deitei um lá Jelio, jelio Salvei Passou um nego Passou um nego Salvei ele Mano, o cara usou termais de pagueir a janela? É sério isso? Meu Deus O cara usou termais de pagueir a janela Bota a cara, jelio Só não cai, jelio Só não cai, por favor Caralho, jelio Tirou onda agora, hein? Plantando, hein? Porra, aí tu tirou muita onda Você derrubou o desativador Ó, jelio Não pode elogiar, cara Foi da Frost Espera aí, deixa eu ver Ah, não Repete Ah, repete sim Ela tá lá no fundo da sala Ah, beleza Quando eu entrei da janela Ela tá lá na direita Total direita Full direita Full direita Full direita da janela que eu entrei Full direita Cantinho Quer que eu rusho lá? Tom Vai O desativador foi recuperado O desativador não está mais sob planta Ué, mano É o Smoke lá da ligação Ligação Ligação, ligação Tem, não, não Olha pra baixo Eu vi, eu vi Ligação, mano É, tá um aliado Meu Deus Toma, não morro Por que eu sou pique, hein? Inimigos neutralizados Aliados venceram Nossa 4K 4K essa rodada, hein? Ninguém te perguntou, né, amigão? Caralho, cara Vem, o que você tá fazendo mesmo? Ah, tá doido Doide, pode crer Pô, eu tô top É foda, é foda Faz nada Faz nada no time É foda Carregado como sempre Não, o Tureco Mano O meu grande amigo Murilo Me assassinou na última Não, isso é verdade Eu tenho que concordar, cara Isso aí Eu matei ele pra roubar a kill Posso? Muito obrigado É, se for contar Murilo tem 9 kills aí então, né, velho Vamos falar a verdade Sim Mano, mas na moral Esse Tureco é horrível Meu Deus do céu, cara Ele é, ele é um noivo Meu Deus Eu não gosto de falar mal de Nenego, não Meu Deus do céu Hoje a gente gasta Esse é moleque Perdiu Perdiu Você perdeu todos os arquivos também não, né? Não, pô Por que que isso acontece, mano? Eu realmente não consigo entender, velho Não, cara Conrola eu não tenho que limpar Não sei porquê, mano Não sei porquê Eu ligo o computador religiosamente correto, tá bom? Tô ali, mando reiniciar Eu mando desligar Eu não vou ter o computador forçando nem nada Não tem tiro, queda de luz É, mas a gente fica, mano Tem que arrepender o computador Repoço de parede concluído Eu falo lá que a gente quer jogar o que o Nenego O que o Nenego já tava, né? Vou dar uma reiniciada no PC Pra, como que a gente seja, é uma merda Melhor reiniciar e deixar tudo limpinho Caralho, eles já estavam usando o Nenego Parede reforçada Cara, eu editei vídeo, me delizei No YouTube, lá pro canal secundário Aí quando eu tenho o Nenego Só mais 5 segundos Galera, reforça aqui, mano Aí ele já voltou com recuperação de inicialização Aí ele ficou lá e não conseguiu recuperar Aí as opções que dava pra poder É... Não tem mais, mano Eu reforcei aqui na frente, ó Eu reforcei aqui na frente isso aqui Era só recuperação Mas não dava pra você escolher data? Era reparar o Windows Não consegui reparar através da minha mídia E a outra opção viável seria recuperação Só que eu pensei que fosse aquele ponto de segurança Matei o Glass Repondo carregadores Tem um ponto Tem escudo aí, Jélio Pode falar, pode falar Aí eu pensei, pô Vou começar a restauração E em algum momento ele vai perguntar, hein Pra qual ponto eu quero restaurar Matei Carregando o novo carregador Fez a restauração E já começou a... Mas é aquela restauração do Windows, né? Não tem como se... Tipo assim, quando você vai restaurar pelo Windows normal Ele manda você escolher a data Tem a restauração do sistema Entendeu? A restauração do sistema por ponto Ele me perguntava, pra qual data você quer restaurar? Ok, se fosse isso Aí eu ia restaurar a mais recente Só que ele, pô Ele fez a restauração dele Aleatória A restauração dele é tipo Zerar o sistema e botar de novo Zerar o sistema e meter um outro por cima Entendeu? Da hora, puta restauração, mano Sensacional Restauração Muito obrigado Aí tipo... Caralho Eu fiquei molado E... Peraí, vini Peraí, vini Peraí, deixa eu infelir Deixa eu botar Aí eu nem... Eu vou chutar a casa do caralho, porra A gente tá conversando Se quiser Aí eu nem podia cancelar, mano Se não poderia ter... Se continuar nessa área Os inimigos te detectarão Eles te avistaram Aconteceu tudo de uma vez Uhul Tô andando aqui fora, galera Boa Sai, Gelli Sai, Gelli Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Mano Ele foi te buscar, ó Sim, exatamente Por isso que eu fiz isso, pô Olha lá Mas, ô... Ô, Didi É bizarro que você tava mexendo no combinator normal, cara Daí você, tipo, reiniciou ele do nada Caralho, bizarraço, mano Eu pensei que você não tinha mexido hoje Eu falei assim, daí ele foi iniciar e... Não, eu me tinha metido sim Caralho Eu quero essa partida no ar, hein Eu quero essa partida no ar, hein Não, eu tô jogando pra caralho, cê é louco Carreguei o time nessa, porra Carregou, né? Moleque, foi todo mundo entrando pela porta, Murilo Na moral, os caras são muito burros, velho Foi muito burríssimo Os quatro caras entraram pela porta Você tá maluco Os caras ruxaram um na porta Aí depois veio o escudo Daí o escudo veio ruxar em mim O Gelli já matou ele Aí depois veio a Ashe, eu matei Quatro Gelli, tá ligado? É, porra, burrão, mano Quatro Gelli Quatro... Toruque, sei lá como é o nome dele Ô, Gelli É, nossa Precisamos encontrar a bomba Quatro Kakaxis Caralho, mano Esse cara é muito ruim Na moral, mano Nossa, esse Matizila consegue ser pior que o Toruco, hein, mano Meu Deus Cara, mas ele não é burro, tá ligado? Não, ele não é burro, mas ele não mata, cara Não, tipo, o Turek, ele é burro, burro, tá ligado? O Matizila, você tá jogando mal É, tá um gênio da vida Acontece com todo mundo Não, mano, não acontece não, comigo não Eu sou pica Não é não, Didi? Ah, entendi, você nunca jogou mal, né? É, você é o pitão Jamais, cara Ih, bom, tem rebando, pessoal Ah, nem vou subir, mano Perdi meu dinheiro 10 segundos pra inserção Eu tô passeando aqui com o Droid Ué, aí, vai rolar acho que tá um, vai aí Só um kill? Aonde, aonde? Aham Acho que fecharam O desativador foi protegido novamente Uma bomba deve ser localizada e desativada Pô, tá mó feio minha arma, mano Pô, não botei uma... Uma skinzinha aqui, merda Feio pra porra Mas é onde é que é? Lá em cima, no último andar Era aqui, era aqui, ó Mesmo lugar que foi da última vez, Jair Jair, dropa o defuse aí pra mim, por favor Dá a pedinha aí Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Mano, o Toru, o Tec, pegou o meu... O G.L Meu fio espanado, que foda O que foi, merda? Não, mas quieto Eu tava bugada, a vez, eu peguei ali o cara Estoura essas janelas Ah, já estourou, né? Ah, já estouraram ali? Tudo bom Eu estourei Tu abriu o buraco também, ou não? Estou só esperando o malandro aparecer Sobe que eu ajudou, sobe que eu ajudou Fica aqui, eu ajudou Vou incitar Rapel, rapel, eu estou preparado aí Esperando que aí Caralho, cara Aí tem um farinha pra se proteger aí Já voltei Beleza Ó, os caras colocaram Os caras colocaram C4 na janela Vocês acharam uma bomba Qual janela? Não sei, estou procurando Nossa, tem o Tatianca, mano Ô, Murilo, se você entrar nessa janela aí E pegar o Tatianca, já era, velho Só vai O que é o Tatianca? Era isso que eu estava vendo, então Tem um na ligação Tem um na ligação E onde eu varquei Não, porque eu estava atirando nele, mano Eu estava atirando nele Tem um na ligação Nossa, Murilo Eu, eu retiro, eu retiro Eu confesso Foi o do Bambino Tá lá na ligação? Você derrubou o desativador Tá lá no No quartinho Vou bater que aí, hein Vai lá na janelinha Vai lá na janelinha Lá onde está o Vini Eu vou lá, junto com o Vini Peraí, Vini Olha lá para a direita Tá aí, ele pegou ali Tá vendo o chiro Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tá marcando aqui a janela, Alec Não dá não Tá marcando aqui a janela, Alec Tá marcando aqui a janela, Alec Não dá não Próxim, próximo Próxim, próximo 15 segundos 5 segundos 5 segundos restantes Desativador pronto e ativado Pega tá chanca Ou não 5 segundos restante Tá sério, cara acerta todos os tiros, mano Embaixo, embaixo, embaixo Não, não, esquece, esquece Estão todos lá, mano Estão todos lá, velho Tá aqui, tá aqui do meu lado esquerdo Boa Porra, joguei demais, mano Meu Deus Nossa, eu joguei muito, mano Nossa, eu sou muito Caralho Coré, como é que tu roubou Meu primeiro lugar com 6 kills? Porque eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara É porque você matou o Gelli, filho Você matou o Gelli, pô Ah, verdade Caralho, joguei demais Joguei demais, na moral Murilão, joguei demais, né? Pra eu falar, velho Tira onda, tira onda, tira onda Não matei 10, mas, porra Dois rounds ali pra eu pôr na conta Porque E... Tira onda, tira onda, tira onda